Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecida e simplesmente como Larissa Manoela do Trap Eu vou deixar aqui paradinho, pode falar qualquer apelido aí, tirar a print, fazer o que vocês quiserem Porque hoje eu estou gravando sem touca e sem nada rapaziada, eu consegui perder todas as minhas toucas E com boné não vai ficar legal, tá ligado? Porque não vai ficar da hora Então lança esse apelido aí que quem sabe nós não faz mais vídeo aí sem touca, tá ligado? Se vocês gostassem, eu sei que estou bonito ultimamente, o cabelinho hoje está lavado, entendeu? Está lindo, está top Mas hoje vamos trazer aí aquele vídeozão com você com notícias muito pesadas, rapaziada Principalmente relacionado ao nome de Tuenon Savage, tá ligado? E também a XXXTentacion e também, mano, ao 6ix9ine, tá ligado? Temos notícias muito pesadas referentes a esses artistas que eu tenho que trazer para vocês hoje Então você tá ligado, se inscreve nas minhas redes sociais e não deixa de me seguir no meu Instagram de trap E vamos começar com o vídeo Tem uma ligação da Holanda, mano, ó Uma ligação da Holanda Quem tá me ligando da Holanda, caralho? Que viagem é essa? Que droga é essa que o pessoal tá usando? Vai tomar no cu Sem que se atende ligações da Holanda Então, rapaziada, a primeira notícia que eu venho revelar para vocês é referente ao nome de XXXTentacion, tá ligado? Para quem fala que esse canal aqui fala muito do X Tem um tempinho que eu já não trago notícias sobre ele Porém, hoje eu venho trazer para você um vídeo muito emocionante que foi revelado para a gente na Interweb Vai falar na Deep Web aqui, no bagulho todo Na internet é simplesmente um coral de crianças, rapaziada Parece que bem novo, tá ligado? Cantando uma música do X que leva o nome de Changes, tá ligado? Vou deixar o vídeo para vocês e a gente vai comentar um pouco sobre ele Então, mano, como vocês puderam ver aí O coral de crianças realmente executa a música de uma forma muito bonita e tudo mais Isso chamou bastante a atenção da plateia E, mano, dá para a gente ver que muita gente se emocionou com isso, tá ligado? Mas, rapaziada, esse é um claro exemplo de o quanto o nome de XXXTentacion se tornou um nome tão grande Perante a cena do trap em um contexto geral, tá ligado? Se tornando até um artista, vamos dizer, que universal Que eu sempre trago essa nomenclatura para vocês Porque, mano, se você parar para pensar, tá ligado? A música do cara conseguiu chegar às escolas Conseguiu chegar ali a um coral, tá ligado? E vários outros lugares ali e tudo mais Então, mano, um artista que veio do cloud rap, tá ligado? Fazer esse tipo de coisa É, mano, um bagulho muito importante para a cena do hip-hop Num contexto todo, tá ligado? Fico muito feliz em ver isso, mano Mas, infelizmente, também muito triste Em ele não poder ver o quanto a música dele está chegando tão longe, tá ligado? Mas, de fato, mostra o quanto o artista é muito importante e muito interessante para a gente, mano Eu, particularmente, gostei bastante de ver essa cena aí E me chamou bastante a atenção, mano Não vou mentir para vocês, não, tá ligado? Então, comenta aí o que vocês acharam desse coral cantando changes do XXXTentacion Então, rapaziada E a notícia agora é referente ao nome de Tekashi 6ix9ine, mano Sim, vou trazer uma notícia para vocês referente ao nome de 6ix9ine E, mano, um bagulho bem pesado, tá ligado? Primeiramente, para a gente entender o contexto O 6ix9ine está preso e tudo mais, tá ligado? Todo mundo sabe disso Porém, agora as coisas estão começando a melhorar, entre aspas, para o seu lado, tá ligado? Mano, mas não melhorar assim bem, tá ligado? Se você não sabe, o 6ix9ine, nesse vídeo que está passando para você aí agora Eu revelei que ele simplesmente, mano, mostrou para todos os ali que estavam ao seu redor E se declarou culpado de todos os nove crimes no qual ele está sendo acusado, mano Então, para você ter ideia, o bagulho já está pesado mesmo Mas agora, tá ligado? Ele também está tendo uma atitude que, mano, não foi muito bem aceita pela grande maioria das pessoas, tá ligado? Que nada mais é do que o quê? Ele simplesmente está ajudando a polícia, rapaziada, né? Ele está ajudando a polícia, mano O que acontece? Está ajudando a polícia, entregando alguns nomes E, por exemplo, entregou o nome do rapper Kudabi, tá ligado? Que você, com certeza, já escutou alguma música E uma música em referência a ele Que é a música Kuda do 6ix9ine E, dessa vez, ele começou a entregar Falou que o Kudabi foi o dono por trás dos tiros aí Referentes ao nome de Tiff Kiff E, mano, se você não viu esse vídeo, eu aconselho a ver Para você entender tudo melhor esse tipo de coisa Mas essa atitude do 6ix9ine em relação a entregar todo mundo, tá ligado? Ela está sendo questionada por muita gente, rapaziada E, como consequência disso, para vocês que não sabem A sua família está questionando bastante também A sua segurança pelo lado de fora Mas o que acontece, rapaziada? A Sarah, que é a ex-mulher do 6ix9ine No qual o 6ix9ine tem uma filha, tá ligado? Foi a primeira a falar Mano, a minha família está correndo perigo e tudo mais E a gente está precisando gastar muito dinheiro Para se manter seguro Porém, uma coisa veio a ser revelada para a gente, mano O que aconteceu? Basicamente, a gente teve a ideia De que, simplesmente, ela possivelmente traiu o 6ix9ine também Tá ligado? O que foi revelado, mano? Por intermédio de um portal de notícias muito grande O que a gente teve como notícia foi o quê? Que ela traiu o 6ix9ine juntamente com o seu empresário na época Que leva o nome de Trey Way, tá ligado? Eu acredito que você já tenha visto essa nomenclatura Se você não viu, eu vou deixar a explicação para você aqui agora, tá ligado? Tem outro vídeo no qual eu explico para vocês Mas foram revelados alguns vídeos aí na internet No qual mostram a Sarah e o Trey Way Meio que numa intimidade muito constante, tá ligado? Meio que ali trocando uma ideia e tudo mais E os dois interagindo de uma forma, vamos dizer que bem Conexa, tá ligado? Conexa Vou deixar o vídeo para vocês verem Então, como vocês puderam ver Os dois estão ali juntos Esse tipo de coisa, mano E isso chamou a atenção de muita gente, tá ligado? Não vou mentir para vocês que foi um bagulho que ficou meio pá Mas, mano, é por isso que possivelmente O 69 está delatando e entregando todo mundo Para que assim ele saia ganhando por cima disso E também venha a fazer com que o Trey Way Fique preso, tá ligado? Porque a gente tem óleo e água aqui, mano Se um afundar, o outro não afunda, tá ligado? Porque os dois estavam juntos na grande maioria das filmagens Então o 69 possivelmente vai fazer de tudo Para entregar o Trey Way E assim, vamos dizer que fica melhor na cena Mas enfim, comenta aqui embaixo O que vocês acham dessa possível traição aí Da ex-mulher de 69 Mais um assunto que me pediram bastante, né, mano? Bastante mesmo E é um dos mais pedidos no dia de hoje É o que, mano? Relacionado ao nome de Tueno One Savage, tá ligado? Se você não sabe quem é Tueno One Savage Eu já trouxe a biografia dele aqui no canal Eu já falei, falo muito sobre ele Trouxe o react do seu álbum novo aqui e tudo mais O moleque é brabíssimo Porém agora eu venho trazer mais coisas para vocês A notícia de hoje é que Tueno One Savage foi preso, rapaziada Sim, Tueno One Savage foi preso ali nos Estados Unidos Pela polícia imigratória, tá ligado? Então você já vê que o bagulho é bem pesado, mano O que que aconteceu? Vou passar para vocês aqui hoje Basicamente, Tueno One Savage foi preso ali em Atlanta Pela polícia imigratória E foi acusado de viver ilegalmente nos Estados Unidos Ou seja, viver sem documentação ali E dos Estados Unidos, do país em si, tá ligado? O cara vive ilegal O que a polícia está emplacando em cima dele é o que? De que desde o ano de 2005 Ele foi para os Estados Unidos com um visto, tá ligado? Possivelmente aí de turista ou coisa do tipo E esse visto venceu e ele continuou lá Então ele passou a ser um residente ilegal dentro dos Estados Unidos Mas não é só isso, tá ligado? Não é só porque ele é um residente ilegal e esse tipo de coisa, mano Basicamente a polícia foi em cima dele Porque ele também já respondeu algumas coisas mais pesadas Já respondeu alguns crimes e acusações ali no ano de 2014 Dentro dos Estados Unidos, tá ligado? Então, tipo assim Não é só porque ele vive ilegal Viver ilegal também é um contexto E agrega bastante para que ele seja pego, tá ligado? Mas a questão do crime, acredito que pede muito mais Porém, rapaziada A polícia veio afirmar aí que simplesmente Ele não é natural dali, tá ligado? Eu particularmente achei que ele era de Atlanta Não vou mentir para vocês Isso nunca havia sido revelado para a gente, tá ligado? Da sua naturalidade Mas provavelmente o que foi revelado para a gente É que Tueno Ansavage Basicamente nasceu no Reino Unido, tá ligado? Então isso já agrega bastante aí E por isso todo o contexto dele estar vivendo ilegal A sua advogada compartilhou para a gente Algumas vozes relacionadas a isso, tá ligado? E disse basicamente que O nosso grupo está trabalhando insistentemente Para tirar o senhor Tueno Ansavage, né? Da detenção Enquanto a gente simplesmente trabalha com as autoridades Para poder esclarecer todo e qualquer mal entendido O senhor Tueno Ansavage é mais do que um modelo para a vivência dos jovens no mundo Especialmente na cidade de Atlanta E estamos trabalhando para que assim a comunidade Venha a ter o nosso querido rapper Tueno Ansavage de volta E ajude os jovens carentes nos seus estudos Para quem não sabe, o Tueno Ansavage ajuda bastante no quesito de escolas E esse tipo de coisa ali na cidade de Atlanta, na Georgia, tá ligado? Ele realmente é muito influente como pessoa lá E por isso tem um espaço muito grande Se você não viu o último clipe dele que leva o nome de Alotte Vê que lá tem referências diretas a isso, tá ligado? Mais um grande portal de notícias também veio a revelar para a gente Quem entrou em contato Como a gente pôde ver aqui as palavras de quem? Da advogada dele Que basicamente isso tudo não passa de um mal entendido, rapaziada Então possivelmente não teremos mais tradição aí de Tueno Ansavage Porque eles estão alegando que ele também ajuda bastante também a comunidade de Atlanta, na Georgia, tá ligado? Então não sabemos qual é o futuro de Tueno Ansavage aí Mas, mano, não queremos que ele vá embora É um grande rapper que está num crescimento muito constante E eu particularmente considero um dos melhores da cena, tá ligado? Então vamos ver aí qual vai ser o futuro de Tueno Ansavage Mas, mano, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham aí Dessa prisão do Tueno Ansavage aí do nada, tá ligado? Referente à polícia imigratória Vocês acham que vai mandar ele embora e tudo mais dos Estados Unidos? Ele vai voltar para o Reino Unido? E, mano, o que vocês acham aí o cara simplesmente ter sido pego do nada E ele ser do Reino Unido, mano? Não entendi nada, tá ligado? Sério mesmo O que vocês acham desse bagulho aí, mano? Mas também não deixem de comentar referente a essa possível traição dessa ex-mulher do 6ix9 E também pra gente, tá ligado? E também comenta aqui sobre a questão das crianças cantarem aí a música de XXXTentacion, tá ligado? Eu quero saber de vocês, então comenta aqui embaixo Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, você já tá ligado, mano As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir e saber de tudo que eu tô fazendo E trazendo aqui pro canal, é só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece No mundo do rap, do trap e do hip hop Se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo E aí